Capítulo 7 Tiffany precisava se acalmar. Não queria que Rolf a visse naquele estado. Ia insistir em saber a causa e ela não podia contar. A última coisa que queria que ele descobrisse era que ela tinha algum tipo de relação, mesmo a mais maluca do mundo, com a personalidade central do documentário. Quando ele chegou pra buscá-la pra jantar, ela já havia tomado banho e escolhido um lindo vestido. Tinha também conseguido melhorar de humor ou pelo menos disfarçar a perturbação. O próprio Rolf a ajudou a mudar de estado de espírito. Assim que abriu a porta pra ele, sentiu como que uma alufada de ar fresco. Rolf vestia um elegante smokey com lapelas de seda, cortada sob medida. Ali, parado diante da porta, alto, esguio, elegante, o rosto longo, aristocrático, exibindo toda a segurança daquilo que os soviéticos mais abominavam, o arrogante e seguro capitalista americano. Tiffany não pôde deixar de rir. Rolf, ninguém usa rigor pra jantar aqui na União Soviética. Eu uso. Ele respondeu rindo. Está fazendo de propósito, não é? Ele deu de ombros, mas Tiffany sabia a verdade. Fazia parte do caráter provocador dele. Se os russos iam tratar bem o personagem que mais se abominavam ideologicamente, ele ia mostrar pra eles o que era o supra-sumo do maldito capitalista. Era típico de Rolf, sempre onde a maioria dos homens daria um cauteloso passo pra trás, pra não causar antagonismo, ele resolvia dar dois passos à frente. Está linda, disse, examinando-a dar cabeça aos pés, mas é melhor pegar um agasalho mais quente. Por que está frio lá fora? Aqui não, mas vamos descer o rio. Descer o rio? Eu pensei que íamos só jantar. Todo mundo come sentadinho, não tem a menor graça. Ele riu misterioso. Tiffany só entendeu o que ele tinha em mente quando chegaram à ponte Krynski, no rio Moskova. Havia uma barca ancorada ali, na qual funcionava um luxuoso restaurante chamado Lastokska. Era mais elegante do que qualquer coisa que Tiffany esperava encontrar na Rússia. A maioria dos estrangeiros acredita que a Rússia é um país de camponeses. Ele disse enquanto subiam para o barco. Não sabe que aqui existem prazeres e acomodações de primeira classe pra qualquer pessoa que possa pagar. Apesar da propaganda do governo, existe uma classe alta privilegiada na Rússia. É um erro pensar que um mineiro de carvão e um físico nuclear ganham a mesma coisa. Eu pensei que todo mundo ganhava igual. A maior parte das pessoas pensa assim, mas não é a realidade. Existem escalas de salários diferentes para diferentes profissões, de acordo com o valor que se atribui na sociedade ao trabalho feito por cada um. Médicos, por exemplo, ganham pouco porque são muito numerosos. Cerca de 800 mil, quase o dobro do que temos nos Estados Unidos. Ele ia explicando enquanto puxava a cadeira para que ela se sentasse, numa das mesas da proa da barcaça. Os altos governantes e técnicos é que ganham mais aqui. Eles gostam de luxo, igualzinho a qualquer imundo capitalista ocidental. Havia cravos vermelhos recém-cortados no vaso do centro da mesa e o Maitre era bastante atencioso. Rolf pediu para ambos e o vinho branco foi servido assim que o barco começou a deslizar rio abaixo. — Quanto tempo leva para descer o rio e voltar? Tiffany perguntou, preocupada com o encontro que tinha marcado mais tarde com o Nicolai. — Duas horas? Relaxe. Não vai ter como fugir? — Nathsarovê? Tiffany imitou o gesto dele, levantando um copo num brinde. O vinho era excelente, claro, como em todas as vezes que tinha saído para jantar com o Rolfo. — Como foi o seu dia? — ele perguntou. — Bem, tem uns probleminhas, mas nada que seja para se preocupar, ela esclareceu. — Mas tem um problema que você ainda não sabe. É o camarada Prokiev de quem lhe falei à tarde. Ele está insinuando que poderemos ter problemas na Hungria para usar nossa equipe. — Ué, eu pensei que já estava tudo arranjado. — Estava, mas os húngaros voltaram atrás. Querem que a gente use técnicos húngaros para a iluminação, o som e a câmera. — Ai, não. Isso mesmo. Os técnicos deles não chegam nem aos pés do pessoal que trabalha para mim. É por isso que eu pago bem. E não foi à toa que a Grayson Produções ganhou fama de qualidade superior. Aquela notícia tinha tirado o apetite de Tiffany. Mas ela forçou-se a provar o caviar, que veio acompanhado de pequeninas panquecas, chamada blinis. Ela colocou um pouco do caviar negro sobre uma blini, mas não quis se servir dos acompanhamentos. — Gemas de ovos cozidas picadinhas, cebolas cortadas miudinhas e rodelas de limão. Os óvulos minúsculos, negros e brilhantes eram salgados, mas estranhamente saborosos. Os húngaros insistem também que a película filmada seja revelada e copiada nos laboratórios deles, em vez de ser mandada para Nova York. O que você acha? — Impossível — Tiffany protestou. — Não importa se o filme saia ótimo ou se não tivermos condição de controlar a revelação. Nenhum laboratório da Europa Oriental chega aos pés dos americanos. — Muito bem. Estudou bem suas lições. Ele riu. — Você está certa. Se deixarmos que eles façam a parte de laboratório do filme, vamos perder material. Os técnicos deles podem ser muito competentes, mas o estandarte de qualidade húngaro está abaixo do que a Grayson Produções exige. A refeição chegou e parecia deliciosa, com um aroma incrível. Rolf, porém, percebeu que Tiffany tinha perdido a fome. — Relaxa — ele mandou rindo. — Não acha que eu trouxe até aqui só para dar mais notícias? — Não. Tudo isso tem também o seu lado bom. Os húngaros farão o que os russos mandarem. E esse tal de Prokiev prometeu arranjar as coisas. É para isso que você vai ter uma reunião com ele amanhã de manhã. — Mas ele não vai nos ajudar só porque ele é bonzinho, não? — Tiffany perguntou. — Não, ele quer conversar sobre o material que deve ou não ser incluído no filme. É evidente que ele espera algumas concessões. — Rolf, o que é que você disse a ele? — Ah, o que é que você acha que eu disse? — Acho — ela falou examinando-o atenta, pensando que, apesar de duro, Rolf era o homem mais íntegro que conhecia. — Que você disse a ele que o filme era meu e que ele tinha de perguntar a mim e não a você. — É isso mesmo, garota — ele piscou. — Obrigada, Rolf. Ela sentiu vontade de beijá-lo agradecida pela confiança que depositara nela diante do risco de um projeto importante como aquele. — Mas eu fiz isso por razões absolutamente egoístas — ele disse. — Você é minha funcionária e eu não contrato gente que não seja capaz de cuidar de si mesma. Além disso, eu tenho coisas mais importantes pra fazer do que ficar me metendo no serviço dos meus produtores. — E agora coma. — O prato principal era truta, cozida numa concha de massa folhada e que se chamava Forel Fitzy. Era divino. — E a sobremesa era sorvete de baunilha, que os russos pareciam adorar. — Era impossível andar mais de dois quarteirões em Moscou sem cruzar com uma carrocinha vendendo sorvete de todos os sabores. — Estavam tomando o aromático chá russo depois da refeição, quando Rolf se levantou e pegou a mão de Tiffany. — Venha, vamos tomar o chá no convés? — A noite estava linda. A cidade de Moscou, toda iluminada, deslizava lentamente pelas margens à medida que a barca fazia uma ampla curva para iniciar a viagem de volta a rio acima. Os modernos edifícios de 25 andares na Avenida Kalini, inteiramente iluminados, refletiam-se nas águas do rio, e a espuma da água parecia fluorescente sobre o luar. Do interior da barcaça vinham os acordes melodiosos dos violinos e balalaicas da pequena orquestra de bordo. Rolf passou o braço pelos ombros de Tiffany. — Sabe, ele disse, se Prochiev não tivesse falado desse problema com os húngaros, eu ia ter de inventar algum outro motivo para trazê-lo até aqui. — Você não faria isso? Ela riu, brincando. — Faria sim. Ele garantiu bem-humorado e continuou com o ar mais sério. — Tiffany. — Será que eu teria mais chances pedindo sua mão em casamento em pleno rio Móscova do que no centro de Nova York? — Rolf. Ela começou suavemente abaixando as pálpebras. — Você prometeu que não ia mais falar nisso. — Eu menti. Ele disse, alegre. Tiffany sorriu diante do tom brincalhão dele, e Rolf se sentiu encorajado pelo sorriso dela. — Vamos! Os olhos dele brilhavam. Podemos casar agora mesmo. Eu convenço o capitão desse nobre barco. — Eu tenho certeza que o capitão de uma barcaça-restaurante do rio Móscova tem a mesma autoridade para realizar casamentos que qualquer capitão do transatlântico. — E ele faria cerimônia em russo. Tiffany embarcou na brincadeira, um pouco tonta com aquele vinho forte de Crimélia. — Claro que seria em russo, mas você só precisa saber uma palavra. Dá. Quer dizer sim. Lembre-se bem. Quando ele olhar para você e fizer uma pergunta, é só responder dá. Não importa o que ele perguntar, você responde dá. Diga dá pra tudo. E pronto. Tiffany riu. — Você fica linda quando ri. Ele disse, abraçando-a de surpresa. — Rolf. — Não. Ela pediu quando viu o rosto dele quase colado ao seu. — Por que não? — Porque eu... Sabia que Rolf queria beijá-la e que o beijo dele significaria muito. Ela não queria feri-lo, mas com um homem como ele, o único jeito era ser brutalmente franca e sincera. — Porque eu não amo você. Disse com a voz mais suave que pôde. — Eu amo você. — Eu sei. Não acha que se tentasse, se baixasse suas defesas um pouco, poderia aprender a me amar com o tempo? — É, eu não sei. Ela respondeu honestamente. Mas não posso aceitar uma proposta de casamento nessas condições. Ela podia ver o brilho amoroso nos olhos dele e queria que Rolf entendesse que sentia enorme afeto por ele, mas não havia maneira de demonstrar isso, sem correr o risco de encorajá-lo a querer mais que um simples beijo amigo. — Rolf, por favor, você me força a lhe dizer a mesma coisa que eu lhe disse da última vez, e é verdade. Tem que parar de ser romântico comigo, senão eu não vou mais poder trabalhar pra você. E eu quero muito continuar trabalhando com você. Será que não podemos ser apenas amigos? Ele a soltou e virou-se para o convés. Acendeu um cigarro e ficou olhando as luzes da cidade que deslizavam pela margem. Tiffany observou-o enquanto fumava e lembrou-se da primeira vez que tinham se encontrado, dois anos atrás. Ela estava na Grayson Produções há três anos, mas era uma funcionária sem importância demais pra já tê-lo encontrado pessoalmente. Era a segunda assistente e estava um dia na sala de montagem, organizando o material de um filme, quando ele entrou, exigindo a máquina para um trabalho de urgência. Aquela atitude dominadora dele a tinha ofendido, e Tiffany recusara-se a entregar à mesa de montagem, passando-lhe um longo sermão sobre os méritos da boa educação e os problemas da grosseria. Não fazia a menor ideia de quem ele era, e havia concluído tratar-se de algum produtor novo, recém-contratado. E Rolf não tinha perdido tempo em explicar, simplesmente levantou-a do chão e levou-a para fora da sala, trancando a porta por dentro. E não abriu enquanto não terminou o trabalho. Quando Tiffany descobriu quem era ele, temeu que fosse ser mandada embora, sobretudo no momento em que foi chamada para ir ao seu escritório no dia seguinte, mas em vez de despedi-la, Rolf lhe ofereceu um drink e ficaram conversando por mais de uma hora. Era evidente que o espírito desafiador de Tiffany havia despertado a admiração dele e se deram bem, quase que instantaneamente. Jantaram juntos naquela noite e passaram a sair juntos, o que durou os dois anos seguintes, até o dia em que Rolf a pediu em casamento. Só nesse momento, Tiffany se viu forçada a esclarecer para si mesma o que sentia de fato por ele. Gostava de Rolf, não tinha dúvidas quanto a isso, e sentia grande atração por ele. Haviam passado muitas noites juntos, trocando carícias, que iam além de simples beijos e abraços, mas nunca fora para a cama com ele. Algumas vezes mesmo tinha sido muito difícil controlar a excitação, mas o fato era que não amava Rolf. Ele parecia tão fechado em si mesmo, tão alto o suficiente, como se obedecesse as leis próprias. Era como se não tivesse nenhuma necessidade de Tiffany ou de seu amor, apesar de todas as declarações em contrário. Era quase como se o amor dele fosse passar despercebido, como água que lhe escorre pelas costas. Rolf queria casar com ela com ou sem amor, mas para Tiffany era impossível pensar em casamento sem amor. E depois de recusar a proposta, não conseguiu mais continuar saindo com ele. Não seria honesto, pois ele poderia achar que ela ainda era conquistável. E não seria justo consigo mesma também, pois Rolf era uma personalidade tão dinâmica e poderosa que poderia acabar por convencê-la. Tinha, portanto, limitado as suas relações a de patrão e empregado, a pedido de Tiffany. Sabia que Rolf continuava gostando dela, mas até aquele momento ele nunca tinha falado disso tão diretamente, exigindo de Tiffany uma resposta. Muito bem, Rolf disse afinal, acho que eu não devia mesmo ter tornado a tocar nesse assunto. Eu já sei o que você sente, mas eu não vou me desculpar. Eu não estava mesmo esperando desculpas. Eu amo você e eu quero que seja minha mulher. E tudo que eu tiver de fazer para conseguir isso será justo. No entanto, eu não quero que se preocupe com a possibilidade de eu tornar a fazer essa proposta a você. Eu entendo que isso acabaria por despertar sua teimosia e a levaria a se afastar da Grayson Produções. Eu não falo mais no assunto, pronto. Mas, Tiffany, eu não vou desistir. Ele tocou o rosto dela de leve, carinhosamente, e ela nada disse. O que poderia dizer? Quando chegaram de volta ao apartamento dela no hotel, Rolf não esperou ser convidado para um último drink. Vou deixar que durma, ele disse. Partirei essa noite mesmo, em vez de amanhã. Só fiquei até agora para poder jantar com você. Sua reunião com Prokiev é amanhã às 10 da manhã. Não sei o que ele vai exigir que seja incluído ou cortado no filme, mas tem uma única regra de diplomacia que eu quero que você lembre. Prometa o que quiser, contanto que possa desmentir depois. Isso pode não parecer muito honesto, mas na verdade ele está tentando nos chantagear. Rolf a olhava com certa apreensão, e Tiffany podia perceber que o tinha magoado. Era evidente que ele hesitava em abraçá-lo ou não na despedida. Ela esperava que Rolf o fizesse, assim teria uma chance de demonstrar que ainda gostava muito dele. Mas, em vez disso, ele virou-se e foi embora. Boa noite. Ela disse com uma interrogação. Ele continuou descendo a escada sem olhar para trás. Mas, no último momento, virou-se para olhá-la, deu uma piscada e foi embora. Capítulo 8 Nicolai chegou 10 minutos depois de Rolf ter ido embora. Não sabia se você vinha ou não. Tiffany disse, aliviada, abrindo a porta para ele entrar. Eu disse que vinha. É, mas isso foi antes de você ficar tão... tão bravo no estúdio. Bravo? É, eu fiquei bravo. E eu... É um pouco tarde também. Pensei que você podia já ter passado. Ele circulou pela sala examinando tudo. Vestia jeans desbotado, que era raro na Rússia, e uma camisa de flanela aberta no peito, revelando-os pelos loiros. E trazia na mão uma garrafa de bebida desembrulhada. Isso parecia um tanto assintoso. Satisfeito com o exame da sala, ele depositou a garrafa na mesa e voltou até Tiffany. Parecia muito sério e preocupado. Todas as vezes que tinha sido grosseiro com ela antes, havia sempre um brilho de ironia, quase brincadeira nos olhos dele. Era um jogo. Mas dessa vez, evidentemente, não era um jogo. Quer tomar alguma coisa? Ela perguntou. Ele sacudiu a cabeça. Ligou o rádio da sala bastante alto. Era evidente que ele não queria que ouvissem o que ele ia dizer, no caso de haver escutas ou microfones ocultos. Tiffany, ele disse. Eu preciso de ajuda. Eu quero fugir para a América. Tiffany estava assombrada. Era a última coisa que esperava ouvir. Mas por que, Nicolai? Aqui é a sua pátria. É minha pátria e eu a amo. Ele declarou com os olhos febris, passando os dedos nervosos pelos cabelos loiros. Desculpe, minha raiva não é dirigida a você. É por causa do filme? Não, não tem nada a ver com o filme. Nicolai falava baixo, ainda temeroso com a possibilidade de estarem sendo ouvidos. Então por quê? É por causa da dispensa de Zhukov? Eu estaria mentindo se dissesse que a razão é essa. Eu tenho um profundo ressentimento pela maneira como o meu governo controla as artes com pulso de ferro. Mas ainda assim, trata-se do meu governo e da minha pátria. E eu nunca iria embora daqui por uma razão dessas. Eu ficaria e tentaria lutar para mudar as coisas. Eu sei que eu não estou sendo muito claro. Você deve estar querendo saber porque eu vou tomar uma medida tão drástica, mas eu não vou contar. Desculpe, mas eu não posso contar. Não confie em mim? Ela sentia-se ligeiramente insultada. Se não confiasse em você, eu não estaria aqui agora. Ele disse profundamente angustiado com o que estava a ponto de dizer. Não tem nada a ver com confiança. É que eu não posso revelar a razão. Eu jurei que eu não revelaria. Está bem, Nicolai. Ela disse calma. Não precisa contar. Sérgio tem razão. Eu sou um estourado mesmo. Eu não consigo guardar meus sentimentos só para mim. Um dia eu acabo falando alto demais e arruíno minha carreira. E então não me deixaram mais dançar como fizeram com ele. Mas essa não é a razão de eu querer pedir asilo estrangeiro. Vai ter de servir, no entanto. Se você concordar em me ajudar, é esse o motivo que você vai dar à embaixada americana. Ele a encarou por um longo instante com seus olhos azuis, vibrantes. Estava esperando a resposta dela. Por que deseja minha ajuda? Ela perguntou. Você é americana. Então pode entrar em contato com a sua embaixada e pedir as informações de que preciso. Tem liberdade de movimentos que eu não tenho. E acima de tudo, eu confio em você. Você nem me conhece direito. Tiffany, eu posso ser rude, arrogante, convencido. Eu posso ser tão temperamental como uma criança mimada. Mas eu possuo uma qualidade positiva. Eu sei julgar as pessoas. Eu conheço você sim. Eu vi você dançar. Conheço você talvez mais do que você mesma. Nicolai, ela disse querendo evitar aquele assunto. Eu ajudo você, sim. Mas primeiro me diga uma coisa. Tem absoluta certeza de que quer fazer uma coisa tão drástica? Se eu quero? Ele perguntou. Quero. Não, não quero apenas. Eu preciso ir embora. O olhar desesperado fez brotar uma ideia na cabeça de Tiffany. A carta que ele tinha lido na casa de Zhukov devia ter algo a ver com aquela decisão. Não sabia o que, mas o olhar perturbado dele era o mesmo que vira em seu rosto enquanto lia a carta. Sim, ela disse. Eu vou ajudar você. Nicolai bateu os calcanhares e fez uma ligeira curvatura com a cabeça. Muito formal. Depois pegou a garrafa, abriu-a e verteu uma dose de vodka em cada copo, estendendo uma à Tiffany. Eu não tencionava a beber essa vodka barata, disse. Só comprei e trouxe pra cá tão abertamente porque queria que pensassem que vinha aqui para uma noite romântica. Eles bateram os copos num brinde. Tiffany ficou aliviada com essa interrupção, pois pareceu abrandar um pouco a atenção dele. Provou a bebida forte, enquanto Nicolai virava sua num trago só. Depois, ele olhou pra ela num longo movimento e sentaram-se lado a lado. Eu quero que faça o seguinte. Amanhã à tarde, o Volgaia parte para a Hungria. É a primeira parada em nosso turnê. Vamos passar o dia inteiro viajando e depois nos acomodamos no hotel de lá. Você e a equipe do filme vão estar junto conosco. No dia seguinte, de manhã, assim que encontrar o momento em que Vronsky não esteja olhando pra você, Vronsky também vai? Tá? Bem, quando você sentir que não está sendo observada, eu quero que vá até a embaixada americana. Eu preciso de algumas informações deles. Não posso ir com você. Claro que conseguiria me livrar de Vronsky, dos amigos dele, mas acabariam descobrindo depois. Mas, Nicolai, que importa se eles descobrirem depois que você já está a salvo na embaixada? Não, as coisas não são assim. Ele sacudiu a cabeça. Eu sei, uma amiga minha pediu asilo faz dois anos. E eu fiquei sabendo que nem todo mundo que pede asilo é aceito. Ela foi aceita, mas a maior parte é recusada. Isso é terrível. Eu não sabia que eles recusavam asilo. Tem de ser assim. Muita gente quer viver nos Estados Unidos, mas nem todos podem ser aceitos. Por isso, eu preciso de toda a sua ajuda. Se eu for até a embaixada pedir asilo e eles disserem não, Vronsky vai estar na porta à minha espera. Ele e os outros homens da KGB estão viajando junto com o balé justamente para impedir que haja fugas. Então, quer que eu vá à embaixada para descobrir se eles darão asilo a você? Isso é tudo que eu quero de você, ele disse. Descubra se eles me aceitam. Se disserem sim, então eu tentarei fugir para a embaixada. Eu posso ajudar em mais alguma coisa? Não, nada. Eu não quero que se envolva nessa história, é muito perigoso. Só descubra se vão me dar ou não asilo. Depois, esqueça de mim. Esqueça que teve qualquer coisa a ver com isso. E depois de obter a informação, como faço para lhe dizer? Ela perguntou. Não vou ter um apartamento só para mim na Hungria. Minha assistente Mary vai repartir o quarto comigo. Você a conhece, ela é de confiança. Tem um belo parque em Budapeste. Ele disse, ignorando a menção a Mary. É o parque Varolsket. Eu adoro aquele lugar desde a última vez que eu dancei na Hungria. Quero que se encontre comigo na ponte sobre o lago, perto da porta sudeste. Se eu não estiver lá, quando você chegar, espere por mim. Eu vou ter que me livrar de Vonsky. Se ele souber do nosso encontro lá, vai suspeitar. Mas acho que eu consigo convencê-lo de que não foi um encontro marcado. Ele olhou para ela com um brilho diferente no olhar. Parecia estar pensando o que ia fazer agora, já que tinha cumprido com o propósito da visita. Por um momento, Tiffany pensou que Nicolá ia chegar mais perto dela, mas ele se pôs de pé de repente. Obrigada por sua ajuda, eu vou embora agora. Você trouxe a vodka para pensarem que íamos ter uma noite romântica. Ela disse, levantando-se também. Talvez, para afastar possíveis suspeitas, você devesse passar a noite aqui. O sofá é confortável. Era isso que eu devia fazer. Nicolá parecia torturado. Mas eu não posso. Eu devia passar a noite aqui para tornar mais verossímil nosso romance. Mas o problema é que eu não posso ficar. Seu rosto ficou muito duro de repente. Mas seus olhos traíam uma emoção. Uma sensibilidade e uma afeição que eram impossíveis de não se notar. Ouça-me, Tiffany. Ele tomou a mão dela. Eu não sou tão forte quanto você pensa. O que aconteceu entre nós há pouco, depois da sua dança, foi... Foi uma fraqueza minha e nunca deveria ter feito aquilo. Nicolá, talvez eu... Talvez eu quisesse aquilo. Não, não queria. Você não entende, minha querida. Eu... Ele se afastou dela ao ver que a tinha chamado de querida. Serrou os dentes, mal controlando as emoções. Não permita que a gente se aproxime. É por isso que eu não posso ficar. Eu não conseguiria me controlar se ficasse perto de você. Eu ia fraquejar e acabar lhe dizendo o quanto eu... Eu tenho que ir agora. Nicolai, ela disse. Por quê? Por que tem de se defender tanto de uma aproximação entre nós? Ele sacudiu a cabeça. Não ia contar. Ou talvez não pudesse contar. Tiffany sentia vontade de gritar de frustração. Nicolai, não precisa ir embora. Ele a olhou da porta aberta. Poderosas emoções pareciam se cruzar dentro dele. Por um instante, esteve a ponto de voltar para dentro do quarto. Mas empinou os ombros, jogou o cabelo para trás e saiu do quarto fechando a porta. Tiffany achou estranho que o camarada Prokiev quisesse se encontrar com ela numa estação de metrô. Achava que o metrô de Moscou seria igual ao de Nova York. Afinal, os metrôs eram muito parecidos no mundo inteiro. Já tinha estado no de Londres, no de Paris e os dois eram quase iguais ao de Nova York. Mas assim que entrou, percebeu que o metrô de Moscou era inteiramente diferente de tudo que ela conhecia. A primeira coisa que viu foi um enorme túnel que descia da rua. Não havia escadas comuns, mas sim gigantescas escadas rolantes. As quatro eram muito largas, separadas entre si por filas de latão e cromo. Iluminadas não por simples lâmpadas, mas por grandes candelabros de cristal. Desceu por uma delas e ficou extasiada ao chegar à estação subterrânea. Era lindíssima. O teto alto, abobado, era decorado com mosaicos e baixos relevos. O chão e as paredes eram de mármore polido. Havia majestosas colunas de mármore e magníficas esculturas. Ter penduradas do alto das paredes, grandes pinturas e outros trabalhos artísticos. Tiffany ficou quase sem fôlego. Chegou a pensar que teria entrado por engano em algum museu maravilhoso, mas percebeu que não. Numa das extremidades do vasto salão, um trem supermoderno parou, despejando uma multidão de moscovitas e chegando outra leva. Olhou o entorno, ainda embasbacada com tanta beleza. Estava debaixo do grande relógio, onde Rolf disse que devia esperar pelo camarada Prokiev. Alguém tocou seu ombro e ela virou-se. — Senhorita Farrell? Perguntou o homem de nariz comprido, vestindo terno cinza. — Sim, ela respondeu procurando sorrir. — Camarada Prokiev? — Meus cumprimentos, senhorita. Ele disse formal. — Estou contente de encontrá-lo aqui. Por um momento eu pensei que tinha entrado no museu em vez do metrô. É bonito, não? Todas as nossas estações são assim, palacianas. É a palavra que uso para descrevê-las. Na Rússia, acreditamos que o trabalho enobrece e tudo que diz respeito à vida dos trabalhadores deve ser belo e confortável. Os operários passam muito tempo de suas vidas no metrô, portanto nossas estações são lugares extremamente agradáveis. Agradável nem é bem a palavra. É incrível que todas as estações possam ser assim. Prokiev pareceu ofendido. Tiffany não tinha a intenção de dizer que ele estava mentindo, mas Prokiev pareceu receber aquilo como um insulto pessoal. — Podemos ir até outra estação, ele disse. — Qualquer uma, escolha. — Não precisa me levar até outra estação. Tiffany falou, rindo, para tentar abrandar a tensão. — Eu acredito. — Por favor, eu insisto. Sentindo vontade de rir daquela situação absurda, Tiffany seguiu o homem pela borboleta. — Cinco cópias é menos que um centavo americano, ele retrucou. E por esse preço, podemos viajar quanto tempo quisermos, até onde quisermos. O trem seguinte chegou e eles entraram. Tiffany acomodou-se no barco. Havia muito espaço e a instalação era ótima. — Camarada Prokiev. — Ela disse numa voz mais agradável que conseguiu. — Posso perguntar por que pediu para se encontrar comigo numa estação de metrô? — Para dizer a verdade, não era a senhorita que eu desejava ver, mas o Sr. Grayson. — Mas, uma vez que foi a senhorita que veio, tenho certeza de que vamos nos dar bem. — E convidei-a para se encontrar comigo no metrô para ter a chance de lhe mostrar um belo exemplo das conquistas soviéticas. — Será que quer incluir cenas do metrô no meu documentário? — Ela perguntou. — Ele riu. — Era estranho vê-lo rir, com aqueles olhinhos desconfiados, absolutamente sem humor. — Não, não, nada disso. — Bem, então qual é o propósito desse encontro? — Ele evitou a pergunta, desviando os olhos miúdos. O trem parou numa outra estação e ele apontou o salão principal, onde as centenas de passageiros transitavam. — Olhe lá! — disse. — Está vendo? — Essa estação era também maravilhosa. Um verdadeiro trabalho de arquitetura artística. Relevos esculpidos adornavam o teto e o chão era de belíssimos mosaicos coloridos e brilhantes. Luzes indiretas banhavam todo o espaço em uma luz tão forte que a gente se esquecia que estava no subterrâneo. Estátuas de bronze adornavam a área de espera. Não se via um grão de poeira em parte alguma. A estação era imaculada e brilhante. — É, é linda mesmo. Nosso metrô é só a metade do famoso sistema de Nova York, mas assim mesmo transportamos muito mais passageiros. Os trens nunca ficam lotados porque são muitos. Durante as horas de maior movimento, chega a haver um trem a cada 90 segundos, imagine! E são dezenas de estações, todas palacianas e magníficas, sempre diferentes umas das outras. Tiffany estava ficando impaciente. Tinha de voltar para sua equipe e preparar tudo para a viagem à Hungria. Não podia perder tempo fazendo turismo em Moscou, por mais bonito que tudo fosse. — É tudo muito lindo, camarada Prokiev. Mas será que podíamos continuar com... — Ah, eu ia me esquecendo. Ele disse de repente. A senhorita certamente não teve a chance de visitar nenhum ex-participante da companhia de Balé Volgaia, não? Na companhia de um certo cavaleiro? Pelo olhar falsamente casual de Prokiev, Tiffany compreendeu que era essa a razão dele ter querido encontrá-la numa estação de metrô. Um lugar movimentado, cheio de ruídos e com muita coisa para ver, a deixaria desprevenida quando ele fizesse essa pergunta. E compreendeu também outra coisa. Aquele homem era seguramente agente da KGB, apesar do título falso. E Nikolai estava em perigo. Normalmente essa pergunta teria sido feita por Vronsky, mas sabiam que Tiffany estaria prevenida contra ele. Portanto, ao saberem que era ela e não Rolf Grayson quem ia se encontrar com Prokiev, eles devem ter decidido interrogá-la e no metrô. — Como? Tiffany perguntou olhando inocente para Prokiev. Uma mulher com os cabelos da mesma cor que os seus foi vista recentemente entrando na casa do camarada Serge Zukov. Sabe quem ele é? — Sei. Foi a senhorita que o visitou na companhia de um cidadão soviético? — Não estou entendendo. Tiffany fingiu estar confusa. — Existe alguma lei que proíba visitar ex-membros do Volgaia? Se eu tivesse ido visitá-lo, teria cometido algo errado? — Não, não, nada disso. Eu só estava curioso para saber se tinha sido a senhorita. Tiffany não sabia o que dizer. Era evidente que a KGB desconfiava, mas não deviam ter certeza. Se negasse que tinha ido visitar Zukov em companhia de Nikolai, podia criar uma séria confusão. Mas, se descobrissem com certeza que Nikolai a havia levado, ele teria problemas ainda maiores. — Senhorita Farron, Prokiev disse. — Eu devo insistir, hein? — Ah, olhe só! Tiffany exclamou quando o trem parou em mais uma estação magnífica. Podemos descer para olhar? Prokiev entrecerrou os olhos, resolvendo se devia ou não pressioná-la mais. Resolveu esperar. Desceram e foram examinar o grande mural de bronze que dominava uma das paredes. Tiffany só tinha uma ideia em mente. Sair dali o mais rápido possível. Queria voltar logo para o teatro e avisar Nikolai do perigo da situação. — Senhorita Farron, Prokiev insistiu. — Evidentemente, não há nenhuma razão para que a senhorita não pudesse ir visitar Sergi Zukov se quisesse. Mas devo preveni-la de que qualquer... Mas devo preveni-la de que qualquer menção do nome do camarada Sergi Zukov em seu filme será vista com maus olhos pelo governo. — É mesmo? Ela retrucou o inocente. Então era isso que ele queria. A garantia de que nenhuma menção favorável a Zukov seria feita no filme. Quanto à inclusão do nome de Zukov em seu filme, ele disse muito sério. — Meu governo prefere que, como diretora, a senhorita se restringe a realizar aquilo que declarou no pedido de autorização. Que faça um filme sobre o Volgaia. — É exatamente isso que eu pretendo. O que nós pretendemos é que o filme seja só sobre a companhia de balé Volgaia. Qualquer pessoa que não seja atualmente membro do Volgaia está, automaticamente, excluída da autorização que a senhorita recebeu. — Eu compreendo. — E vai cooperar? Tiffany fingiu não ouvir a pergunta e continuou examinando o mural. — Senhorita Farrell. Ele insistiu. Se não cooperar, poderá vir a encontrar problemas em sua relação com o Departamento de Artes da Hungria, dificultando o uso de sua própria equipe e revelação dos filmes. E tais problemas poderão dificultar muito a conclusão do seu documentário. Camarada Prokiev. Tiffany olhou nos olhos. — O senhor está me ameaçando? — Não, não. Nada disso. Ele forçou uma risada nada convincente. — Sou apenas um membro do Ministério de Assuntos Culturais. Nada mais. — Que poder eu posso ter para ameaçar alguém? — Não, não. Eu simplesmente queria informá-la que, se teve algum contato com Zukov, e, se talvez, resolveu mencioná-la em seu filme, isso não seria aconselhável. Seria também uma infidelidade à sua declaração das razões que a trouxeram à Rússia para filmar. — Eu entendo, Tiffany disse. Não temos nenhuma relação com as autoridades húngaras. Se acontecer algum contatempo com suas filmagens na Hungria, isso estará totalmente fora do nosso alcance. Ela lembrou-se, então, do sábio conselho diplomático de Rolf. Prometa tudo, contanto que possa desmentir depois. — Garanto que eu não tenho nenhuma intenção de incluir qualquer menção a Sérgio Zukov no meu filme. Ela disse séria. — Isso tranquiliza? — Claro, claro. Ele parecia mesmo aliviado. — E espero não ter nenhum tipo de problema com as autoridades húngaras. Tiffany acrescentou. — Eu também espero. — Agora, se me dá licença, eu tenho de voltar. Ela foi até a plataforma e Prokiev a seguiu. — E pode deixar que eu encontro sozinha o caminho de volta. Obrigada. O trem parou e Tiffany fez menção de subir, mas Prokiev tornou-a chamá-la. — Só mais uma pergunta. Sua expressão era terrivelmente séria. — Não me importa se era ou não você quem foi visitar Sérgio Zukov quinta-feira à noite. Mas eu gostaria muito de descobrir o seguinte. Sabe se aquele homem era Nikolai Sharmonov? Sabe dizer se Sharmonov visitou o Zukov naquela noite? — Sei. Ela disse encarando. — Sei sim. Não era Nikolai Sharmonov, ele estava comigo. Passamos a noite toda conversando. Ela entrou, as portas fecharam-se e o trem mergulhou no túnel. Mas é pessoalmente. E aí Eu gostaria de deixar tudo bem. Obrigado.